Bem, amigos do Dimensão News, boa tarde pra você. Nós estamos no município de Imbé, aqui na Praia Gaúcha, né? Conversando com o pessoal aqui da Guarda Municipal de Imbé, o Moura, hoje que está de plantão por aqui trabalhando, né? E a gente visitou a Guarda pra saber o que está acontecendo, quais são as notícias, as últimas notícias dessas 24 horas, essas últimas, dessa noite que passou pra cá. E ficamos sabendo da apropriação de um poste de concreto, né? Que também foi apropriado e também sobre uma lei chamada Maria da Penha, né? Aquela lei que protege as mulheres. Então, o Moura nos conta o que que aconteceu, como é que foi e aonde aconteceu. Boa tarde, Moura. Boa tarde, Bueno. Boa tarde aos seguidores do Dimensão News. Por volta das 19 horas, no dia de ontem, nós recebemos uma denúncia de que o indivíduo estaria levando os postos que estão sendo utilizados pra revitalização da nossa região ali da beira do rio, né? Ao longo da Avenida Nilza Costa Godói. Então, com o poste das informações, nós realizamos diligências a fim de encontrar o elemento, logramos êxitos ou encontramos, e com uma situação bem característica, um poste que deve ter de 8 a 10 metros em cima... De concreto? De madeira. De madeira. Poste de madeira, que deve ter de cerca de 8 a 10 metros, estava em cima de uma carroça tracionada ali por um cavalo. Então, de pronto, nós realizamos a abordagem, confirmamos que os postos pertencem ao município, eram propriedades da prefeitura, e face a isso, nós fizemos a detenção do indivíduo, deslocamos pra policlínica do Imbé pra realização do laudo, e posterior à apresentação dele à delegacia. Agora, os senhores imaginam, né? A situação, isso aconteceu à noite, né? Isso, ontem, por volta das 19 horas. Pois é, a Guarda Municipal, portamente, atendeu a ocorrência e fez a prisão do elemento, entregando pra delegacia de Polícia Civil de Imbé. Mas outros casos também vêm acontecendo por aqui, não só em Imbé, como também no Litoral Norte. É a situação da agressão à mulher, né? A lei Maria da Penha. Moral, o que aconteceu? Infelizmente, Bueno, é uma situação que é recorrente, não só no nosso município, mas é um problema que nós temos na nossa sociedade em geral. Mais uma vez, né, um homem agredindo a sua companheira, inclusive na frente da sua filha, menor, né? Que tinha cerca de seis a sete anos. E recebemos denúncias, dessa vez, de vizinhos. Deslocamos até o local e lá confirmamos as agressões. E fizemos o encaminhamento do agressor e da vítima, também para a policlínica, a vítima, para receber o devido atendimento. E o agressor para fazer o laudo e também, posterior à apresentação, à delegacia de pronto-atendimento de Tramandaí. Isso aconteceu ontem também, então? Exatamente, ontem também, em torno das 23 horas da noite. É, a Guarda vem trabalhando bastante, gente. Não só nessas situações, mas como também, de repente, em busca de um carro roubado, outras informações, outros pedidos, né? Pelo 153, que vem trabalhando muito em todo o Brasil. Aqui no Imbeta Tramandaí, 153, Guarda Municipal. Esse trabalho que vocês vêm fazendo às 24 horas, anda mais com ocorrência no horário do dia ou mais à noite? Bom, nós temos uma característica, né? Que são das Guardas Municipais, que as nossas atribuições, ou as nossas funções, elas diferem um pouco nos turnos. Porque, além do trabalho de segurança pública, durante o dia nós também prestamos apoio aos diversos órgãos e também às diferentes secretarias do nosso município. Então, o serviço tem as 24 horas. As 24 horas nós temos serviço. A natureza deles difere de um turno para outro. Às vezes as ocorrências são similares, mas normalmente as características, elas diferem um pouco do turno do dia para o turno da noite. Mas a gente ressalta o preparo dos nossos agentes para atender as diferentes demandas que se apresentam ao longo dos nossos turnos. Ok. Obrigado. Gente, nós estamos aqui, então, portanto, na Guarda Municipal de Imbeta, no prédio deles, onde o serviço às 24 horas atende pelo telefone 153-153. Obrigado, Mora, pela atenção. Eu te agradeço, Bueno, pela tua atenção e pelo espaço destinado às nossas Guardas Municipais. Ok. Então, portanto, já sabe, né? Deu problema, aconteceu, quer comunicar, quer falar sobre alguma coisa que você viu, que você acha que está ilegal? Ligue para a Guarda Municipal. 153, aí na sua cidade. Muito obrigado pela companhia, José Bueno, para o Dimensão. Estamos ao vivo. A temperatura é, nesse instante, de 18 graus aqui na Praia de Imbé. O tempo é bom e está chegando o final de semana. E segundo o Policiamento Rodoviário Estadual, deve vir um pouquinho mais de fluxo de carros este final de semana para o Litoral Norte e Sul de Santa Catarina. Boa tarde.